Aplausos 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 Parra e repara, olha como é maçamba, olha como é marabia, olha que marabia Viola tem o olho azul, florinha tem cabelo com o brilho Aquela onde a pessoa tá aqui no sul, essa mulher tá indo a cor do Brasil A cozinha tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé A carinha tá cozinhando feijão, a América parece muito oculta A animação, essa mulher tá falando no pé A boca dos vecinhos, fazendo a solução Parra e repara, olha como é maçamba, olha como é maçamba, olha como é marabia Parra e repara, olha como é maçamba, olha como é maçamba, olha como é maçamba, olha como é maçamba Parra e repara, olha como é maçamba, 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 olha como é maçamba Muito, muito, muito boa noite, Santo André É difícil articular em palavras a alegria que a gente tem de rever todos e cada um de vocês Num momento tão, enfim, de transformação do nosso país De busca, de mudança e de sofrimentos, porém A alegria de estar aqui vendo o brilho no olhar de cada um de vocês E o entusiasmo em relação a esses tantos anos de canção Isso paga qualquer coisa